Neste domingo, show de bola sobre a final do Campeonato Paulista de Futebol. São Paulo e Palmeiras. Primeira partida da decisão paulista de 1992. São Paulo, que no período em que o Palmeiras esteve nesse jejum, ou está vivendo esse jejum de 76 para cá, ganhou nada mais, nada menos do que 10 títulos. Foram três brasileiros, seis paulistas e uma taça libertadores. Começa o jogo. O Palmeiras está hoje para o São Paulo como a Itália estava no Brasil em 82. Agora, a gente lembra que aquela vez deu Itália. E o Palmeiras já foi palestra, já foi palestra Itália. O time gira da esquerda para a direita, você vê agora, você vê a falta de novo, mas o São Paulo começou a ser jogada, vai com o senhor em dentro. Levantou o pintado, o Cerezo, o Capu no rebote. Capu faz 1 a 0 para o São Paulo Futebol Clube. Estraldadas as bandeiras tricolores do Corumbi, Capu, Capu, na marca de 13 minutos, você confere de primeiro uma parada no ângulo direito do goleiro César. Vale a pena, vale a pena, vale a pena ver de novo, de novo. Que grande gol de Capu. Raí se enfia lá na pequena área, bateu fechado, César de suco na bola, olha só, Bravito. Encheu o pé, mas bateu longe, longe do gol, para a sorte do César. Preferiu tocar para Carlinhos, tem o mazinho aberto, levou para dentro da grande área, patinou, caiu, lance normal, normal. Ele marcou falta fora da área, quando o Carlinhos foi calçado. Vai autorizar Oscar Roberto de Godói, partiu Carlinhos, passou pela bolazinha, bateu, encaixa Zete. Barreira dentro da meia lua, partiu, bateu Evair, na barreira sobra do Daniel, bateu, Daniel empata para o Palmeiras. Você revou no canto direito do Zete. E o São Paulo tentando descontar, que bola, que bola, passou. Cerezo, bola difícil, complicou, César Sampaio tomou, Dida, que bolão para o Evair, ameaçou, bateu, limpou, agora sim, bateu, Zete. Escapou do Daniel, pode bater dali se quiser, preferiu o toque para o Raí, caiu, não houve nada, ele protege, Edinho fica em cima, Raí procurou por alguém do São Paulo para tocar, olha aí a sobra do Palinha, Mazinho toma a frente, e a bola vai pela linha de fundo com o Miller, reclamando um pênalti. Na entrada do lateral direito do Palmeiras, vamos acompanhar o replay. E uma falta feia. Uma falta do Cerezo, e o Cerezo... É, ele recebeu uma peitada do zagueiro Edinho, os outros jogadores foram apenas para separar o jogador de São Paulo, o zagueiro Edinho do Palmeiras peitou o Cerezo, e ali se formou a confusão. Teve dificuldade o Mazinho e acabou perdendo. Falta feia, foi obrigado a pelar para matar o lance, cartão vermelho. Cartão vermelho, está expulso de campo, lateral direito, Mazinho. Carlinhos tentando, e perdendo a parada. Lá vem bola para a área do Palmeiras, César ficou espiando, olha a chance, Raí, gol! Capu ajeitou, Raí estava lá dentro da pequena área, o gol aberto foi só girar para tocar para dentro. Você vai rever o segundo gol do São Paulo, aos 38 minutos do segundo tempo, se estica todo o capu, acredita na linha de fundo, ajeita para o Raí que está livre, o gol aberto, ele vira de primeira e mete para dentro. Responde Edinho pelo time do Palmeiras, Evair vai tentar pegar, de novo brigando com o Ronaldão. Agora deu, e o outro marca a falta. Vai autorizar Oscar Roberto de Donói, partiu Zinho, bola espirrada na barreira. Linha de fundo, pegou o rebote, arrumou para o Diga, ameaçou bater, preferiu rolar, Daniel, por cobertura, passou longe, para a sorte do Zete é só tiro de meta. Kaiser, uma grande cerveja. Pelé Santana ligadão lá no banco tricolor. Vitor, essa é uma jogada perigosa, ele bate forte. É uma falta perigosa contra o time do São Paulo, o Palmeiras luta, busca o gol de empate, partiu Daniel. Zete espalma no canto esquerdo, bateu bem, bateu bem Daniel. Evair, de costas para o Ronaldão, tenta se livrar da marcação, e arruma uma falta para o Palmeiras. E na entrada por trás, deve pintar cartão, só que o Ronaldo já tem amarelo. Os jogadores do Palmeiras pressionam. Vai expulsar o Ronaldo, vai mostrar os dois cartões, o amarelo e o vermelho, olha só. Está expulso de campo o Ronaldo. O São Paulo também fica com 10 homens aos 14 minutos do segundo tempo. Agora, finalmente, o Valber foi autorizado a entrar em campo, o Vitor sai machucado. Autorizado, partiu de curva em Caixa Zete. Carlinhos, a bola levantada, olha a cabeçada do Evair, buscando o canto direito. Daniel, veio lá de trás, armou, bateu, mas pegou muito embaixo. Clube você, toda hora, tudo a ver. Cuca, se livrou bem do Evair, encarou o Cafu, levantou para o Evair, ele devolve, é o Zinho, caiu. Foi puxado, Zinho, foi puxado, os jogadores do Palmeiras vão para cima do árbitro. Vamos ver o replay, eu quero ouvir Arnaldo César Coelho. Quando um torcedor invade o campo, nessa praga que acontece no futebol brasileiro, o jogo segue e o torcedor está em campo, o árbitro agora vai ter que parar a partida para fazer com que ele saia, para o espetáculo, tudo isso que a gente está acostumado a ver, infelizmente. E a outra observação é a seguinte, o Pelé também falava da violência do time do Palmeiras, o time mais faltoso que o São Paulo. Até aqui, o São Paulo tomou quatro cartões amarelos, o Palmeiras tomou três. Os cartões vermelhos, eles estão empatados. Agora, que o Ronaldo está fazendo uma falta, está nada na defesa do São Paulo, está. O Evair cresceu uma barbaridade. O juiz vai reiniciar o jogo com bola ao chão. E o pobre de espírito, o São Paulino, que invadiu o campo, prejudica o time dele, porque a bola era do Zé. Sem dúvida. O Zinho permanece, o Dinho, melhor, permanece no aquecimento. Carlinhos à vontade pelo lado direito. Torlinhos se apresenta para tentar de cabeça, ele que sobe. Jogou lá no meio, Evair não dava para virar, a gente do Zinho chega batendo. O Zinho, empatado o jogo do Marundi. Explode a torcida palmoronense. Um chute seco, Zé que estica o braço, mas não acha nada e ela morre na rede. Você vê agora o Cerezo saindo para a entrada do Dinho, e a verdade é essa. Um jogaço de bola e um placar absolutamente justo a esta altura. Já passamos de 35 minutos. Olha o Miller, de frente para o gol, limpou, preferiu rolar, o São Paulo tem a chance, palinha e o César com o pé. Salva o Palmeiras, o goleiro. Que coisa. Tem mais São Paulo, levantamento do Valber, Cafu tenta chegar. Tá, tá valendo, tá valendo. Raí, acreditou numa bola perdida. Foi lá e meteu a cabeça para fazer o terceiro gol do São Paulo. Tá aí o replay para você. A bola é colocada para o Cafu. O César sai, o Cafu consegue cruzar, meteu para trás, o Raí se apresentou. Cala-se a torcida ao Viverde. E o São Paulo pode fazer mais um, Raí para o Palinha. Já não tem mais ângulo, prefere o cruzamento. Tentou meter a cabeça o Cafu, mas a bola passou por ele. Para pedir o final do jogo, porque já temos dois minutos além do tempo regulamentar. Cafu. Chegou bem. Caiu lá dentro da grande área. E o Marco marca a pênalti. Marca a pênalti, Oscar Roberto de Godói. Você reveia o Arnaldo, César Coelho comenta. O Cafu entrou pela direita ali, toca na bola. Veja ao seguir, toca e recebe o calco. Ele que tem proposta, segundo as últimas notícias, para jogar no futebol francês. É o melhor jogador brasileiro em atividade. Raí, 27 anos. Com muita frieza, vai tomando posição ali para bater. O César fica fazendo um aviãozinho debaixo da trave, no centro do gol. Vai apitar, autorizando a cobrança do pênalti. Partiu o Raí, atenção, bateu o palá. Agora é só correr para o abraço. E ele vai dar um grande abraço no goleiro sete do São Paulo. Mais a festa, torcida tricolor. Mais uma vez. Pela quarta vez no primeiro jogo da decisão. O São Paulo marca o quarto gol. Está aí o replay. Na imagem da câmera colocada atrás do gol do César. Que pulou bem, foi bem para a bola. E o jogo acaba. Termina no Morumbi com a vitória do São Paulo. 4 a 2, Roberto Tobé. Vamos ouvir os jogadores do São Paulo.